o lebe o lebe o lebe hoje continuamos explorando o mistério esqueci desses cachorros recapitados o mistério da Plurkwood os rotundex ali super felizes hoje o Daniel falou que a gente acaba na viril não nesse episodio mas hoje crunch crunch esse comercial de cereal ai ta gostoso não vou fazer a voz na dele vou acabar com o meu ei garota de capa você não pode comer isso vou fazer a voz de super elenco o que é você? ai meu deus você parece gostosa sai daqui xisuis gostosa? você não pode comer tudo o que você vê senhorita coelho a cara de joguinho da coisa coelho? a cara é tua a senhorita capa é um coelho gostei dela finalmente outro coelho estou tão feliz então você é um coelho também? eu não posso comer você chato nós estamos tentando encontrar nós estamos tentando encontrar algum osso carnudo a cara dessa cobra ai ta mó tipo o câmbio da minha mesa senhorita coelhinho você comeu? é impossível osso carnudo selvagem tem um gosto muito bom mas osso carnudo de animais de estimação não tem nenhum sabor esse coelho realmente gosta de comer isso é tudo que ela fala que coisinha é essa ai? essa coisinha pequena não é ribon é rude chamar ribon de pequena sabe que não tem um pei parece gostosa nossa parece que a ribon ta maior espero o que você esta fazendo senhorita coelho esse caso do tamanho real e ela fica minúscula ali né jockey ribon é minha amiga ela não é comida nossa sei la a comida parece que ela ta maior a fada ai não sei você ouviu uma vozinha assim? mas ela parece bem gostosa que tal você deixar a keke coelhinha dar uma lambida absolutamente não por favor pare senhorita coelho vamos por favor deixa a keke coelho dar uma boa lambida erina nós devemos sair daqui essa coelha é meio perturbadora e ela é nota zero vamos la deixa a keke buni comer você não tem nada vamos la vamos la na ordem é homem ih o que que foi isso? isso foi perigoso ribon erina ela está séria ajuda me ajuda para ela ih a porrada oh jody vem sempre precisar ouvir a música ela ta soltando os cachorros e cabeça vai que na verdade parece uma menina mas na verdade é um menino talvez na verdade vai saber vai saber? ah não olha o cobrinho ai saco a bruna saco a bruna saco a bruna já tem tido ai pro esse episódio a bruna te morder essa cobrinha é um cachorro de buraco calma te morder pode dar cobra imagina se você tivesse dormindo aqui na sua cama e viesse essa coisa na sua casa e ai estão se esticando do nada poxa ai que ela viu coisa excitante ai esticou eu estou soltando o que? penalti o cachorro moro aqueles cachorrinho lá sem cabeça ela falou que gosta de comer esses cachorrinhos só que ela fica soltando ela fica guardando no bolso pra comer depois isso isso me cura ai ai os comentários ai eu vou ler os comentários nossa capitão naba é um lixo não sei porque ainda eu assisto esses três idiotas tem que ir trabalhar ao invés de ficar jogando videogame até os pezeiros brasileiros liga eu fiquei no pior lugar por cima essas cobra é muito perturbador mas agora mesmo eu não vou ler não vou ler no meio de uma manhã mas eu vou gravar aqui eu não vou gravar aqui só para lembrar que estamos gravando dia 4 Onde é que eu nascer? E amanhã é a desgraça, né? É a desgraça que a gente vê porque a gente perdeu nosso tempo vendo o Digimon Tree, né? É amanhã aqui, ó! Desgraça! Amanhã, ó! Mas enfim, ó! Só bosta nesse último ovo! Eu tenho certeza! Só bosta! Um monte de coisa aqui não vai ser respondida! Biiiish! Esse é bicho! Os chips que há pra acontecer não vai acontecer! Que chips? Eles são crianças! Criança? Mas não, não é não! Ai! Vai ser a desgraça toda! Vai ser aquela coisa assim que vai vir sem explicação nenhuma! Só vai falar, é! Foi isso! Foi isso! Por fim! Nossa! Vai ser amanhã! Hoje foi um dia triste! Tá sendo um dia triste! Amanhã vai ser um dia de decepção! Meu Deus! Não sei se eu sobremendo! Tô morre! Pra se juntar a sua amada esposa! Você pode falar, oi! Vamos comer juntas! O que é essa menininha? Ela não é uma coisa de verdade! Aham! Ela é igual a você! É, mas é meio diferente! É isso! Dá pra se perceber um pouquinho! Sei lá! Porque ela tem um rabão aí! Esquisito! Tem uns gigantes saindo dela! Uma boca! Decidiu o que que eu quero comprar nesse anime Friends! Nesse ano! Aquelas tatuinhas de quando possível! Por que se eu comprar aquelas Luffy que tava tendo em banda de jornal? Eu lembro que quando saiu o Luffy, como eu era o primeiro, tava tipo 10 pontos! Ah não! 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 O ruim é que eu também quero comprar algumas Luffy que eu fiz, mas... Comprar essa sacha! É da sacha que eu tô comprando! Mas espero que não seja... Muito caro! São uns mil reais aí! Não! Tipo! Vem ferrando ela, né? Tom Pomodos! Iiiiiiii! Iiiiiiii! O que você acha? Filha da sucha? Ah! Da Xuxa? Você gosta da filha da Xuxa? Também! Da Xuxa? E aí Na 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 de alguém que eu fiz, eita! E aí Eu lembro desses gatinhos aí... Talvez eles eram meio que saiu demais... Deixa pra lá, né? Ah meu... Ah meu... Começou, começou! E essa marretinha aí do japonês que estava procurando? Eu também. Ah, essa não foi difícil. Como é que você recuperou o sangue tomado? Os comentários de brasileiros ali? Eu me recuperei com o poder da amizade. O poder dos comentários bons no canal do canal do canal. Estamos esperando os comentários. Recupere nossas vidas com seus comentários. Ah, esse é esse. Então tenho coelho mais poderoso que eu. Então não posso comer porque... Você lutou tão bem contra a keke coelho. Você está planejando comer a keke coelho? Ah, nem te digo. Como você chegou nessa conclusão? Você tem que parar de pensar sobre comida. Lembra alguém de alguém? Que keke coelho não é gostosa. Se você quiser comida eu posso te dar bastante de ossos carnudos. Ah, você me lembra da Ribbon quando a gente conheceu. Eu tenho uma coisa carnuda aqui, quer? Eu não gosto de carne. Apesar disso. Vamos embora antes que ela fique doida de novo. Essa coelha é tão... é um saco. Se ela não comer o senhor toco... Senhor toco... Coiso... Vamos continuar procurando. Tá certo. Adeus então, senhorita coelho. Me desculpa ter interrompido. Falou. Tchau. Por que eles correram? Que coelho estranho. Bom, estou salvo. Hora de encontrar comida. Pera, o que é isso? Eles deixaram isso pra trás? Nunca vi esse tipo de comida antes. Mas o que a... Quer que coelho encontra ou quer que coelho fica? Ixi... Minha nota é de cem reais. Meu craquezinho já era. Então... E agora... E agora... Eu vou... Falta um ovo nessa área. Vou pegar esse ovo. Olha! Você voltou! Desculpa, senhorita taco. Nós não encontramos o seu animal de estimação ainda. Ah! Não precisa se desculpar. Eu que tenho que me desculpar. Foi o meu erro. O meu... O meu animal de estimação tava preso na chaminé. Ele não estava perdido? Que ótimo! É... Nós queríamos ficar procurando de qualquer jeito. Será que ele quer ser comido? Ele foi quase cozinhado. Bom... Eu... Eu pedi por... Por ajuda de vocês. Então... Leve isso como uma... Como gratidão. Obrigada! Por favor, visite o Irabiabi um... Um dia, senhorita taco. Eu definitivamente vou se eu tiver a chance. Sinta-se livre pra vir aqui brincar. E por favor, não mencione este lugar pra ninguém. O povo de fora pode... Pode deixar as criaturas do lugar meio... Desconfortáveis. O mundo não tinha bom, hein. Só por visões. Eu vejo. Isso não é um problema. Vejo você então. João João... Você já tentou procurar por labirib no Plurk? É legal, né? Que o Daniel ta se esforçando todo ali pra falar a frase ali. Vai ter frase do Iribon agora. Eu vou... Vou deixar você usar esse computador. Espero que isso te ajude. Te vejo mais tarde. E aqui a gente besteve. Não teve. Você conseguiu sei lá o que... Uma presilha. Essa presilha eu fico mais forte conforme... Eu dou mais combos. Como você fica mais forte com a presilha? Agora eu vou pegar o último ovo dessa área. E aí eu vou só matar esse episódio pra... Pegar item. Porque aí no próximo... Próximas coisas não vão ser tão bonitas. Eles se juntou a nossa causa. De... De matar todos os joguinhos. Ah, eu mesmo fiquei a presilha. Ovo! Ovo! Ovo faz bem pra saúde. O ruim é que eu tenho que dar toda a volta agora. Ovo faz bem pra saúde e faz você peinar fudido. Coisa melhor não tem. Pra você torturar as pessoas que você não gosta com seu peido. Iê, vamos dar a volta. Se você ver aqui no mapa... Tá tudo... Essa área já tá 100%. Então a gente não vai precisar mais voltar. Iê, 100% Eu acho que tem mais 100% do jogo inteiro agora. Ai, ai. Ovo! 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 E aí, vilguinha, quais são as teorias de desmontar ali? Ai, vai comando uma mel bosta. Não vai ter o tipo do tempo que vai pra cara. Vai ser como uma merda. Vai ser aquelas pernas, né? Vai ter um monte de coisa sem explicação. Porque aí eles vão só querer resumir tudo em uma frase que serve tipo, what the fuck? Amizade vence. Amizade vence. É tipo isso, sim. Amizade vence. Mas como é que isso? Ah, amizade vence. Mas... Ah, amizade vence. Amizade vence. É o mais forte dali. Qualquer coisa assim. É o último mesmo, ainda tem mais coisa. É. É o último. Aí você olha assim... 50% das coisas não foi explicado. Meu Deus. Agora que eu não vou explicar. É que eu não lembro da história não. Faz tanto tempo que eu não lembro da história. Eu vou ter que dar uma olhada em algum resumo. Tipo, pra lembrar tudo pra poder falar mal das coisas que eles não falaram. Eu não lembro da história. E... Aí aquela nova Digi escolhida lá. Ela é legalzinha, mas ficou muito focado nela. E ao mesmo tempo, assim... Eu sei que o Digimon nunca foi só luta. E sempre achei isso legal. Mas tipo, meu... Teve pouquíssimas lutas. Aí sim. Aquele Digimon gatinho lá não vai nem explicar o que... Meu... O último ovo foi tipo assim... De quatro episódios, né? Que eles dividiram. Já não explicou porque é minha capetona? Não. Não. Por causa de... É... De quatro ovos... Não. De quatro episódios, né? Que esse time tem episódios aqui. Aí explicou porque tá tudo na praia. De quatro episódios... Três... Foi só melação com essa... Gata aí. E você fica... Mano... Não dá, sabe? E o negócio não anda. Não dá, não. E você olha e você fala... Tem que andar, velho, porque vai acabar aí. De quatro. Tipo... Tipo... É... Não tem nem explicado nada. Eles tão fazendo como se vai ter mais outros ovos, sabe? Só se eles anunciarem e não falarem. Aí no final do episódio eles vão falar... Tem mais... Aí só se eles fizeram essa surpresa. Mas na teoria é o fim mesmo. Que eles falaram. Que era só... Mas sabe? Eles tão como se vai ter mais... Tipo... Assim... Mais cinco ovos depois. Tipo... Esse... Meu... A ver ninguém avisou eles que é o último. É... Ninguém avisou. Mas eu pensou se... Ninguém sabe porque que esse gatinho é importante. Já pensou se... Acaba bem naquele jeito assim. Tipo... Poderia ter uma continuação, mas não vai ter. Eu ia... Nossa, eu vou ficar muito peda-feira. Eu não odeio quando eu fazia isso. Quando eu deixo o final... Sei lá, de algum filme assim não tem o final, sabe? Deixar aberto assim. Eu não gosto muito disso não. Eu quero que conclua mesmo. Mostra o final. O que aconteceu no final? Ixi, você não vai gostar de ir a mirilha. Isso é... Acontece muito com o filme de terror. Então... Não. Vamos sair dessa área. É, sai dessa área. E aí é o próximo episódio. Porque o próximo episódio... Criança da linha do meu coração. Eu vi... Ok, vamos na internet. Você voltou aí. Sim. Ah tá, você sai por aí. Eu vi dizer que o próximo episódio é tipo um filho. Galerinha. Se vocês quiserem pular... Opa, pula. Pula, você vai perder a história. Você já não entende a história, né? Eu nem sei mais a história. Eu também não lembro dessa história. Eu sei que ela foi transformada em uma humana coelho. E que tem tipo um cientista. Alguém que criou ela. Aí ela tá atrás desse carinha aí. Aí depois começam umas coisas... Na floresta com alguns... Coisinhas. Oi de novo. Você... Deixou pra trás uma coisa bem gostosa da última vez. Eu quero mais. Então eu segui você até aqui. Você tá falando do bolo que a mestre fez? Ah, por isso que sumiu. Ah, então é bolo. Bolo realmente gostoso. Mais um é três. Ah, quer que coelho... Ouviu que você precisa de ajuda. Quer que coelho pode ajudar. Se você tiver bolo. Nós podemos pegar bolo. Mas a Elinia gosta também dos bolos da mestre. Na verdade eu sei que esse... Essa cobra aí tá olhando pra senhora aí. Que tá com essa cara aí. Ah, não tá bem. Não, porque ele não é o joguinho. Daqui a pouco fica retinho assim. Daqui a capitula aí sim. Vamos lá. Eu até trouxe todos esses ossos carnudos. Tudo que eu preciso é um pouco de bolo pra ir com eles. Ah, deixa pra lá. Eu vou dar uma olhada por aí. Parece que tem bastante coisa gostosa por aqui. Você provavelmente não deveria. Tem muitos caçadores de coelhos por aí. Ah, então é perigoso por aqui. Se eu não posso comer nada ou dar uma procurada eu só... Então eu vou voltar. Na verdade você é o pior perigo aqui. Espera, nós precisamos de ajuda. Vamos dar pra Celita Coelho um pouco de bolo. Só não coma tudo em uma mordida. Ei, isso é ótimo. Vou ficar aqui por então. Que, 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 que? Ah, você pode me trazer mais... Mais ossinhos? Bolo é legal, mas eu não posso sobreviver sem ossinhos. Ah, que, que, que esqueci a palavra. Ela realmente é uma expert em comer. Não é como se eu precisasse disso, mas se você quiser voltar para a floresta, a qualquer coelho pode teletransportar lá pra qualquer momento. Não. Você quer isso? Sério? Me encontra se você quiser ir pra lá então. Então... Não, não quero encontrar ninguém não. Então... Tá ali ó. Tá ali ó. Tá ali no canto superior direito, em cima da cena. Então gente, depois do episódio, vamos fazer um super compiladão, hein. Fica vendo. Vai ter vários flashbacks aí, pra vocês lembrar da história. Ó o capítulo dele. O Daniel vai contar essa história, né? Que a gente meio que se perdia também. Mas, o próximo episódio não vai ter, ... Tipo. Mas o Jesus já vai ser a história. Vai ser, teoricamente, oən kennel final. Tem! Mas você não vai, tipo, procurar uns itens que você falou? Eu vou procurar depois do sonho final. Porque a história continua depois do sonho final. Aeee, spoiler pra vocês! Parabê mismos! Quer saber os spoilers de Guerra Infini? eita quando esse episódio vai sair ah não poderia comentar sobre o game finito porque também não pode nada as pessoas vão te dar um tiro meu não mas sabe o que deixa pra comentar no próximo episódio já deu o daniel ta entrando ai mas já deu né daniel acaba logo eu to acompanhando aqui uns itens bons eu tenho que ir lá fazer cocôzinho to assistindo esse episódio na minha casa tem que fazer um cocôzinho nessa hora que eu to assistindo isso não termina o episódio eu to lá no futuro eu sei que eu to editando esse episódio pronto acabou tchau 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 tchau